Mais uma obra se iniciando agora em 2019. Essa é a obra do apartamento 42A. Quem quiser ver a oportunidade como que tá o status atual dessa obra, ao vivo e a cores nos últimos andamentos, corre lá no meu Insta, arroba natalhasala.arq. Eu separo tudo dessa obra com a hashtag ns__ap42a. Aproveita, já me segue, se inscreve aqui no canal também, deixa um like se gosta desse tipo de vídeo e vou contar pra vocês como que tá a obra e o que a gente vai fazer também. Gente, desculpa aí o pé moleque, mas o apartamento tá todo vazio, então não vai ter jeito, tá? E se eu abrir muitas portas, é com muito barulho da rua. Então, esse foi o melhor que eu consegui por enquanto. Vou contar um pouquinho pra vocês o que vai ser feito em cada cantinho e ao longo do vídeo, conforme eu for falando, vou colocando também algumas imagens da maquete eletrônica que eu fiz desse projeto. Vou fazer um antes e depois aqui pra vocês irem conhecendo o processo. Esse apartamento é um apartamento de um casal de clientes jovens, então tem uma pegada toda contemporânea. A gente vai usar bastante esmentes queimados, uma base acinzentada, um pouco de azul marinho, de alguns toques de couro. E ele vai ser super funcional, a ideia é que ele tenha bastante espaço, bastante armário pra guardar as coisas, pra que a vida, né, desses clientes ao longo dos anos, conforme for se modificando, consiga se adaptar dentro desse mesmo espaço. Vou pegar a câmera e vou começar a dar um tour aqui com vocês. Aqui é a entrada do apartamento. A gente vai deixar aqui um cabideiro pra pendurar bolsa, chave, essas coisas. Aqui no fundo vai ter um espelhão bem legal pros clientes poderem se olhar de corpo inteiro quando estiverem chegando em casa. Aqui vai ser a cozinha. Nós vamos ter uma outra bancada, uma bancada contínua de fora a fora aqui, que pega também toda a parte do cooktop. Vamos assentar um revestimento novo em cima aqui da bancada da cozinha. Já chegou nosso revestimento. Olhem aqui, vou mostrar pra vocês. É esse daqui, vocês estão vendo? Tem uns triangulozinhos da Porto Belo, mas ele é uma peça grande, ó. Então reduz o rejunte, é super fácil de limpar. Nossa, que buzineira que tá na rua. Nessa área aqui a gente vai tirar essa porta, essa porta vai sair daqui e a gente vai integrar a lavanderia. Ops, tá trancado. Agora sim, gente, vamos lá. A gente vai tirar, então, essa porta aqui e vai integrar a lavanderia com a cozinha. Vamos ter uma bancada única que vem aqui, vamos ter um tanquezinho esculpido e essa bancada vem até aqui. Aqui é a área técnica do condomínio. Então a gente vai deixar essa parte aqui aberta pra ventilação da condensadora de ar-condicionado que vai ficar nesse cantinho. Aqui a gente vai fechar padrão do condomínio. E aí nesse trecho aqui, depois dessa baguete, a gente vai ter uma porta de marcenaria ripada pra esconder essa área técnica. Mas aqui a gente ainda vai usar pra colocar rodo, vassoura, um monte de coisa legal. Então aqui a gente vai ter uma super cozinha de fora a fora. Aqui eu vou entrar com uma bancada que faz uma divisão entre a cozinha e a sala, que vai servir como se fosse uma grande dispensa pra eles. Logo aqui atrás já vai vir o sofá e essa vai ser a vista da sala de TV. Esse corredor, ele já tem esse rebaixo no forro. Então já que esse dente já existe, a gente resolveu tirar partido dele e aí eu propus pros clientes pra gente usar um tom de azul marinho no forro e nas portas pra dar um charme, né? Uma graça no apartamento. E eles amaram a ideia. Vai ficar bem legal. Aqui a gente vai entrar com cimento queimado e nesse cantinho aqui vai ser o home office. Home office, cantinho do café e também bastante armário pra guardar todas as coisas que eles têm. Vai mudar bastante. Outra remoção que a gente vai ter aqui nesse apartamento é essa porta do terraço que vocês estão vendo aqui atrás. Então, tanto essa porta do terraço quanto essa barabanderia vão sumir e esse espaço vai entrar lá pra fora. E o de fora vai entrar pra dentro, literalmente. A gente vai ter uma coisa só, vamos criar uma unidade nos pisos pra que isso vire um único ambiente bem mais amplo, que é grato, muito super misturado. Do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que faz mais sentido pra quem mora em um atleta pequeno. Principalmente na rotina corrida que a gente tem hoje em São Paulo, né? Nada melhor do que uma vida super facilitada. E como eles são jovens, eles adoraram a ideia também. É isso que eles querem, é o objetivo deles. Eu sempre gosto de falar, gente, não tem uma regra. Ah, é isso ou aquilo. Não. Depende de cada pessoa. Tem gente que não gosta, que gosta dos amigos todos separados. É uma questão de prioridades, tá bom? No terraço, os pisos já estão quase nivelados. A gente vai tirar essa soleira de granito. Vamos tirar essa porta. Nessa área aqui, a gente vai entrar com o piso hexagonal que vai encontrar com o piso de madeira, do jeito que vocês adoram e que meus clientes amaram a ideia também. Aqui, a gente vai manter essa bancada de granito pra gente economizar. Vai entrar com uma cervejeira aqui e vamos entrar com uma marcenaria legal desse lado. E desse ladinho aqui, a gente vai fazer tipo um cantinho de descanso. Vai ter uma mesa de jantar aqui bem grandona e um banco baú lá atrás que vai servir pra guardar as coisas. E aqui nessa parede, vamos entrar com painel com bastante vasinho, florzinha, tempero, pra eles poderem colocar nesse canto. Vamos entrar agora no banheiro social. Tá bem escuro, gente, porque ainda não tem iluminação, tá? Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui no banheiro social, a gente não vai mudar tanta coisa. A gente só vai dar um charme nele, entrando com um revestimento diferente nessa área atrás da bancada da pia. Um revestimento hexagonal da Decor Tiles. Vou colocar também a foto do projeto pra vocês verem. Nesse quarto, a gente vai entrar com um conceito mais neutro, que sirva tanto como um quarto de visitas quanto um futuro quarto de bebê, caso eles venham a querer ter um baby, né? Então vai ser todo em tons de branco, cinza, um toque de roxo, alguns quadros um pouquinho coloridos. Aqui nessa parede, a gente vai entrar com o guarda-roupa. E uma das coisas que eles comentaram comigo é que eles sentiam muita falta de ter mais armário lá no quarto do casal. Então, metade dessa parede, a gente vai entrar pra dentro desse quarto aqui, ganhando um nicho lá pro lado do casal, onde a gente vai fazer um móvel. E aqui, a gente vai ganhar um guarda-roupa menorzinho pra esse quarto. Olhem o quarto do casal, que lindo vai ficar! A gente vai trabalhar com uma cabeceira de fora a fora. Vamos manter os criados-mudos e as duas arandelas que eles já têm hoje lá no apartamento atual deles e a gente vai trazer pra cá. E o principal pedido deles aqui foi conseguir o máximo possível de armário. Então, nessa parede, a gente vai ter um móvel baixo, que sobe aqui pelas laterais da janela também, pra gente ganhar mais espaço. Aqui nessa parede, vamos ter um armário também. E aqui nessa parede, outro armário também teremos. Não tem instalação de ar-condicionado em toda essa obra também. Então, vai ficar bem bacana. Os quadrinhos que eu coloquei em cima da cabeceira são da Nat Bila. E os clientes amaram, amaram, amaram. Eu também achei super a cara deles. Vai ficar bem fofo esse quartinho, né? Esse é o banheiro da suíte e é onde a gente vai ter a reforma principal. Aqui a gente realmente vai trocar os acabamentos, trocar a bancada, fazer alguma coisa mais bacana pra valorizar o banheiro principal deles. Também, dentro de uma linha mais neutra, que não enjoa, é atemporal. Assim como o quarto também, que é em tons mais neutros. Então, não tem arrependimento. Eu tô super animada com o desenvolvimento desse projeto. Quem vai executar essa obra é a LMX Construtora, que são meus parceiraços em várias obras que eu faço com os meus clientes. e quero contar um pouquinho pra vocês o que eu acho mais legal desse projeto e que é uma coisa que eu busco aplicar em todos os meus projetos. Tem muito cliente que chega até mim, que gosta de coisas coloridas, de coisas diferentes, mas tem medo de enjoar. Porque, realmente, tem alguns ambientes que ficam muito carregados de informação. E aí, quando você passa a viver dentro daquele ambiente que é muito carregado de informação, você tem uma tendência a ficar cansado, né, aquilo te enjoar. Então, eu sempre vou trabalhando com os meus clientes, entendendo se eles não gostam mesmo de cor, de algo diferente, ou se eles gostam e tem um pouco de receio. Aqui, nesse caso, os meus clientes gostavam, mas tinham um pouco de receio, assim, de enjoar. O que que a gente fez? Trabalhou com uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais de cor aqui na sala. Mas os outros ambientes são super neutros, os móveis são neutros também. Então, isso permite um equilíbrio mais leve no projeto, sabe? E aí, eu fumo dizer, eu fumo brincar, assim, né, que quando o projeto tá bem equilibrado, o ponto de destaque virá naquele dia da casa. Assim como eu vou no corredor azul turquesa lá no meu apartamento, assim como vira um armário laqueado, colorido também. Então, é muito bacana, eu acho que o cor é uma coisa que vicia. Depois do tempo que você começa a se adaptar, a gostar, você não quer largar mais. Vou colocar de novo a imagem dessa sala, pra vocês verem que lindo vai ficar esse toquezinho de azul marinho, que é uma cor também bem neutra no corredor, com esse cimento queimado, com esse móvel que é todo cheio de nichos no home office. Então, eu tô super, super contente, não vejo a hora de ver tudo quebrando aqui, tudo rolando, vou gostar muito. E, apesar desse não ser um diário de obra, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do desenvolvimento dessa obra. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Agora eu vou pra gente trabalhar e fazer um levantamento aqui antes de começar a obra. Tchau, gente, até a próxima!